Música O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, divulgou uma radiografia do eleitorado maturgossense. O número de eleitores de Joara ficou praticamente estável, no total de 22.418. Os homens são maioria, com 11.687 inscritos, representando 52,56%. As mulheres não são a maioria absoluta, mas ficaram em segundo lugar, com 10.722 eleitoras, o que representa 47,83% do eleitorado. Acompanhe a evolução dos últimos anos. Em 2004, éramos 20.198 eleitores. Em 2006, 21.357 eleitores. E agora em 2008, 22.418, um acréscimo de 4,9%. Joara ocupa a 13ª posição no ranking do TRE, ficando acima de cidades, polos e desenvolvimento, como Lucas do Rio Verde e Mutum. Mas esse aumento em Joara se deve principalmente aos jovens, que já têm a consciência que votar é um direito do cidadão. Como jovem, eu espero que os futuros políticos possam fazer o seu trabalho honestamente, e poder ajudar a nossa cidade a crescer. E quem sabe, futuramente, dar esperança de futuros empregos para a população e melhorias. Vocês precisam, né, desses empregos? Com certeza, a gente precisa mesmo. E os jovens estão de olho? Estão de olho, né. E com certeza vamos cobrar nos políticos depois, né, que nós vamos votar neles para trazer melhorias para nós, né. Ah, a gente deve escolher o candidato certo, né, para que ele ajude nós, não do jeito que está agora a política, né, só tendo esses corruptos aí, né. Essa é a minha opinião. Porque o jovem precisa de emprego, né, velho? É, está certo, né. A gente tem que escolher o candidato certo. Está no futuro, né. É, porque ele possa ajudar nós, senão... Porque agora, como você é eleitor, o seu voto é importante, né. É, agora tem que escolher o candidato agora. É, agora tem que escolher o candidato agora.